Tungudugu tatum duro 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 Quando você vem Pra passar o fim de semana Eu fiz juiz, tá tudo bem Mesmo duro com grana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Desatando os nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu, meu mar Tungudugu tatum duro 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 Tudo que eu faço Tudo que eu faço Depois vai embora Desatando os nossos laços Desatando os nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu, meu mar É muita ousadia É muita ousadia ter que percorrer O país inteiro pra achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo Ainda eu te amo Vem ficar comigo Tô alucinado pelo seu olhar Vou aonde for até te encontrar Eu te amo demais Você é minha paz Faz amor gostoso de novo comigo Faz 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 Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te encontrar Quero te encontrar